Bom dia pessoal, eu vou investir mais uma vez na área, trazendo pra vocês em mais um free mint da Ernie Allianz É um Twitter bad, ele acaba ainda em 3 dias e 13 horas Vamos clicar aqui então pra mintar Será um total de 500 mil desse aqui Pra que que serve isso aqui pessoal? Você quer saber antes de mintar ele? Serve pra você ganhar esses gold Esses gold você acumula pra ganhar, pra comprar baús Os baús podem vir tokens ALI Como pode vir tickets também Então vai de vocês querer ou não fazer essa parte Tem 3 dias e 13 horas ainda pra fazer Falta 440 mil, creio que vai dar a quantidade Então, mas um bom sinal aqui é que 59 mil pessoas já fizeram Dá pra ter uma base de quantos estão interagindo ali com a Ernie Allianz, não é pouca coisa Eles tem 159 mil seguidores no Twitter Cerca de 59 mil já fizeram Deixa eu clicar aqui em reservar Mintar agora Temos que conectar o nosso wallet Esse aqui é o computador novo, não sei se eu cheguei a conectar ela ainda Seria essa daqui Confirmar A rede é pela Polygon Matic E vai custar 3 centavos de dólar, turma Baratinho Não custa mintar ele Aliás, custa né? 3 centavos de dólar Mas vale a pena ter mais um aí na wallet Eu vou começar a gravar Aí a gente ataca E vou Mintando aqui então 88% O que que deu errado? Erro interno do servidor Aqui os próximos que virão Tentar novamente Hum, tá mintado já Fechou? Agora Deixa eu ver aqui em all rapidinho Já mintamos o nosso Deixa eu coletar nosso Baú free Não esqueçam de vir uma vez por dia aqui E coletar eles Cadê? Desce a tela um pouquinho Já vamos encontrá-lo Mas enfim, tá aqui pra baixo Procure ele Colete uma vez ao dia Acumulem ali os gold Depois do gold acumulado Aqui está Você pode comprar O baú lendário ali Olha aí, ó Ganhamos 3 tokens Mais um token Ganhamos então 4 tokens E assim que vocês vão ganhando Os tokens ali Tenho 650 Eu consigo comprar 2 baús aqui Pra testar a sorte Ver se vem mais token Ou mais ticket Veio ticket É bom Veio tokens É muito bom Ok Fechar aqui Eu vou comprar mais um Veio mais 5 tokens Mais 5 tickets E mais 100 gold Show de bola Eu acho que dá pra comprar mais um ainda Ó, 250 Exatamente 3 baús Mais 250 gold Mais 5 tokens Mais 25 tokens Caramba Antigamente vinha bem pouco token Agora estão liberando mais Depois dos tokens Depois dos tokens comprados Você vem aqui na parte de airdrop E queime os tickets Como que você faz pra fazer ele Aqui, ó Eu vou usar 10 tickets Pra fazer um prêmio virar elite Seria esse aqui Vou pra 31 elite E 5 tickets Pra fazer um básico virar prêmio É isso aí pessoal Se inscreva no canal Deixe seu like E não esqueça de fazer Pode ser Fútil agora Mas daqui a pouco Quando vier O valor do Toki Ali Talvez muito se arrependa De não ter feito Coisinha simples Rapidinho Fechou? Até mais Fui E um abraço E um abraço